Vai Rachida, vai Rachida, já foi O nome dele é Bagal Mas o Eduardo O Pepe de C10 Eita coração Teimoso O louco perigoso Que não sabe amar Eita coração Meu amigo do Javã do C10 O gordinho mais estourado do surubim As firmestres do Recife Eita coração Queimoso Que não sabe amar Eita coração Bandido O louco sem juízo Que só sabe maltratar Eita coração Teimoso O louco perigoso Que não sabe amar Eita coração Bandido O louco sem juízo Creviado em frente a minha Eita Eita Porra 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 Já Já Sambato Já Amanhã Não dormi direito Seu Eduardo Cuidado Olha na sua sorte Ei Ei filho Agora não dá mais Meu coração está sofrendo Porra 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 Meu coração Precisa Meu coração Precisa Desse amor Para não parar Para não Porra 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 A CIDADE NO BRASIL